Esse é o nosso recurso da TV Touchscreen. Através dele a criança aprende brincando e o aprendizado fica mais lúdico e mais divertido. Aqui na Fortec a gente utiliza em todas as nossas aulas para que o conteúdo seja melhor assimilado e as crianças aprendam com mais gosto. Aqui é a plataforma da Positivo Home onde durante as aulas a gente utiliza os recursos. A gente pode mostrar o livro para as crianças para que eles tenham melhor acessibilidade. Também dentro dessa plataforma a gente encontra videoaulas, a gente encontra atividades que a gente pode ilustrar mais a aula. Dessa maneira a aula fica muito mais divertida e dinâmica. Vem ser Fortec!